E aí, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Deiane Santos e antes de começar o vídeo já penso que você venha deixar logo o seu like aí pra dar um desfortalecimento aqui no canal. E venha fazer parte dessa família, né, gente? Como vocês podem ver, fizemos compras na Shopee, nossas primeiras compras na Shopee, gente, que loucura! Eu acho que eu estourei o meu cartão da Nubake, gente, sério, eu estourei o cartão. Não, estou brincando, foram compras super baratinhas, teve umas que foram bem carinhas, assim, acima de 30, né, mais ou menos. Mas, gente, super vale a pena comprar ali na Shopee, ainda mais pra você, que tá nessa cidade e é tudo caro, gente. Então, fica assistindo aí o vídeo e você vai ficar aí com tudo que eu comprei. Então, primeiro, eu vou mostrar pra vocês os compras que ele fez. E aí, eu vou mostrar pra vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é? Ai, tão amigas escondidas, não é louco tirar... Ah, não. Ai, tão bem... Ai, esse aqui é pelo menos o meu da... Ai, que sorpreendido. Ah, ele promete girar em 360 pra ver se gira. Aqui, pra trás, pra frente, aqui também gira, cadê? Aqui, presença 5, por lado, pra frente, é... Agora, cadê o teu celular? O meu, aí é o meu. Calma, me ajuda, tenta botar isso. Tem que tirar essa capa, essa aqui não vai dar no teu, não. É assim, ó. Mas tem que tirar essa capa. Aqui, amor. Ai. Tem um paciência pra essas coisas, não. Abre esse pinguelo aqui, tu tá com duas mãos, eu com uma. Tá vendo que você me disse aqui, topa aí atrás, não sabe? Pô. Olha isso, topa aí. Agora sim. Ó. Fica pra baixo. Mas o meu celular é pesado, né? Será que vai... Não, ele aguenta. De lado. Não, ele aguenta. 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 Obrigado.